Pra galera que quer começar aí na internet em paralelo ao trabalho atual sem ter que comprometer ou arriscar o salário que tá caindo todo mês ali pra fazer com mais segurança, sem riscos a galera trava muito numa coisa que é a falta de tempo porque que horas eu vou tocar o meu projeto ou estudar ou fazer o que eu tenho que fazer se eu já acordo atrasado, tenho que pegar trânsito não sei quanto tempo chegar no escritório e ficar pulando de reunião em reunião sair tarde, chegar em casa cansado, morto, mal ter tempo pra falar com a minha esposa com o meu marido, com os meus filhos e tal, que horas eu vou fazer isso? Eu quero compartilhar aqui contigo uma estratégia que sem dúvida vai poder te ajudar a liberar mais espaço aí na sua agenda e te ajudar com priorização porque no final do dia todos nós temos as mesmas 24 horas não existe ninguém com mais tempo que ninguém a questão é saber como que você vem distribuindo essas suas 24 horas e aí eu te faço um convite pra você começar a tratar esse projeto, principalmente no início, como uma amante e o que isso quer dizer? não quer dizer que você vai ter que trair ninguém, fazer merda, nada disso o que eu estou trazendo aqui é a questão da amante ou amante como aquela paixão inicial, início de um relacionamento sabe? aquele amor apaixonado, né? que vem de patos uma das facetas do amor segundo os gregos por isso que vem patológico porque o amor patos é um amor doentio aquele amor é de início de relacionamento que é muito forte e quando você está no início de relacionamento você faz loucuras de amor, né? eu lembro da época que eu estava com a Thaisa, bem no iníciozinho eu... barra da Tijuca, Niterói é parada mesmo a um é insana você pensar em ter um relacionamento de pessoas morando nessa distância porque é de uma hora e meia a três horas de trânsito de estrada, dependendo do trânsito só que naquela época eu ia pra barra sem nem pestanejar sem nem pensar duas vezes só pra assistir um cineminha ficar duas horinhas beijinho, beijinho mãozinha dada, bracinho e cheirinho no cangote e depois ter que voltar a porra toda só pra ficar esses momentos juntos e fora várias outras loucuras que é normal a gente fazer de se desprender não sei de onde pra passar 15 minutos juntos ali de ir dormir tarde de acordar super cedo então isso tudo é normal só que por que a gente não faz a mesma coisa que o nosso projeto? por que você não encontra alguns minutinhos antes de chegar no escritório pra tocar nele de repente no trânsito você já estudar naquele curso que você comprou que vai te dar um método legal por que você não pega meia horinha do seu almoço pra fazer algumas ligações por que você não pega uma, duas horinhas no final do dia pra você se dedicar ao projeto feriado, fim de semana então a partir do momento que você trata o seu projeto como uma amante você arranja tempo pra fazer isso por que você prioriza eu em alguns dias poderia estar jogando futebol com os meus amigos poderia estar lendo livro poderia estar no barzinho mas não resolvi estar lá contra isso porque era o mais importante era o que me dava mais prazer e era o que eu via que tinha futuro por isso eu estava investindo ali no nosso relacionamento e é o que você deve fazer com o seu projeto isso me ajudou eu tratei meu projeto com o meu amante lá no início quando eu estava na CLT e eu tenho certeza que vai te ajudar porque é o que acontece com a grande maioria dos meus alunos que ainda estão na CLT e buscam aí criar um negócio online com mais propósito com mais liberdade mas será que no início na fase de preparação planejamento e até na fase inicial de execução eles estão com um trabalho em paralelo então isso que eu estou te falando funciona não só comigo mas com os que vocês vejam bem e se você quiser mais alguns passos e entender três segredos eu revelo num aulão gratuito e se você clicar aí embaixo você pode se inscrever de boa, de graça lá eu vou contar como você pode fazer pra começar um projeto como você pode conquistar um novo salário na internet em paralelo com o que você faz hoje em até 27 dias clica aí eu vou te revelar esses três segredos e você vai se botar em movimento beleza? e você vai se botar em movimento e você vai se botar em movimento E aí